Olá, boa noite. O Senado Federal acaba de decidir por 44 votos a 26 que o senador Aécio Neves do PSDB de Minas Gerais deve recuperar o mandato de senador. Os senadores anularam a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal que afastou Aécio Neves do exercício do mandato desde o dia 26 de setembro e proibiu o senador de sair à noite. A votação foi nominal e aberta. Você vê a imagem do painel eletrônico. 26 votos sim, 44 votos não. E a cobertura completa sobre a decisão da maioria dos senadores de manter o mandato do senador Aécio Neves no Jornal Nacional. Hoje começa um pouquinho mais tarde, às 8h35, hora de Brasília. Até lá.